Eee! Artesanato na rede chegando com mais uma live pra vocês. Hoje é segunda-feira e uma segunda especial pra gente começar aí, ó, colorindo tudo. Pondo muito brilho em tudo, porque é dia dos melhores pozinhos. Olha como tá recheada a minha bancada. Vem pra cá, Hugo Rafael, que coisa linda, que bom que você tá aqui, menino. Olá, muito boa tarde. Ó o sotaque, presta atenção, escuta. Muito boa tarde, muito boa tarde a todos que estão aí, artesãs do nosso Brasil. Um prazer enorme estar aqui com você. Ô Hugo, Hugo Rafael, o que você preparou pra gente? Você disse que os apliques estão super em alta, que você ia preparar. Me conta aí, o que você preparou pra essa turminha? Isso, hoje eu trouxe pra vocês aqui uma demonstração. A gente vai utilizar os pozinhos do Emerson Nogueira nos mais diversos tipos. Além do tingimento, além de tingir a nossa massa, a gente também tem a opção de sombrear, né? A gente tem os kits pra sombreamento, pra brilho, que são kits de efeitos maravilhosos, que a peça fica com um efeito maravilhoso. E hoje eu também vou ensinar uma dica, Márcia, vou deixar lá pro final, que é, olha que delícia. E vejam se você não vão ficar com água na boca aí. Gente, olha como parece real, olha como parece de verdade, verdadeira, como diria minha filha. Deixa eu tirar essa luz aqui, que eu acho que ela tá, ó, ó, que delícia, gente. Quando eu colocar a câmera pra bancada, eu vou mostrar tudo no detalhe, mas essa dica dessa cauda super realista, feita com os pozinhos do Emerson Nogueira, vou contar tudo pra vocês, sem nenhum mistério. Gente, esse, olha, esse horário da tarde é um horário de fazer um lanche, não é verdade, Andréa? É verdade, é o horário do cafezinho, aqui em São Paulo é o horário do cafezinho da tarde, e aí? Isso, a gente aqui faz sempre um lanche, e olha que delícia esse pretzel. Gente, olha que perfeição, olha isso. Não merece, fala se não merece aí, olha, um coraçãozinho, dois coraçõezinhos, um montão de coraçõezinhos, fala sério. Muito gostoso, né? E aí a gente também tem, olha, a gente vai fazer aqui, ó, os pirulitinhos, todos trabalhados com os produtos Emerson Nogueira, que são produtos maravilhosos, né? Me conta, tá tudo pronto pra baixar essa câmera aí, começar a pôr a mão na massa? Tudo pronto, vamos começar o nosso processo. Tá tudo organizado aqui no gatilho, pronto pra gente dividir essas dicas com o pessoal que tá aí acompanhando a gente, no Facebook do Instagram, né? Baixa essa câmera aí, pra gente iniciar essa aula, enquanto eu vou mandando beijo aqui pro povo. Então vamos lá, vai começar tingindo a massa pra poder a gente fazer essas belezuras que eu separei pra vocês. Olha que lindo esse pirulito. Eu vou começar tingindo, eu tenho aqui uma massa na cor branca, e eu vou fazer uma mistura. O branco, ele entra aqui pra dar uma base pras minhas cores. Eu gosto sempre de trabalhar com o fundo branco, que por mais que eu tenha um tom forte no pó, nos pós mágicos do Emerson Nogueira, eu vou criar um fundo branco, e aí ele não vai ficar tão forte, exceto se você quiser um tom forte. Aqui, por exemplo, ó, nesse pirulito, eu utilizei o nosso kit fluorescente, que são cores bem intensas, ó, e com o fundo branco ele me permite criar tons mais claros, como esse aqui do meu pirulito, tá? E eu vou fazer esse tingimento aqui junto com vocês agora. Eu vou fazer uma misturinha da minha massa branca com a minha massa natural, vocês conseguem ver, ó, que não é o mesmo tom, eu tenho tons diferentes aqui, tenho a massa natural, que ela não tem nenhum tipo de corante, e tenho a massa branca. E aí eu vou fazer uma misturinha delas duas, e dessa massa eu vou separando aqui pra poder a gente fazer o tingimento, tá? Vou tingir a minha massa e vou utilizar aqui novamente o kit fluorescente, que esse aqui é uma linha opaca, ele não tem brilho, são pozinhos, ó, eles são opacos, não tem brilho nenhum. E aí, como eu não quero tons muito fortes, eu não vou carregar com muito pó. Com a própria massa, eu faço uma paletinha, ó, com a própria massa mesmo, ela já me ajuda a tirar aqui o pozinho de dentro. E vou depositar aqui, ó, esse pozinho que eu tirei com a minha pozinha feita de massa, vou depositar aqui no meio, vou juntar essa massa, vou fechar aqui pra não ocorrer nenhum acidente, porque eu sou bastante desastrado, e aí eu vou misturando essa massa. Ó, então vamos começar aqui a montar os nossos pirulitos. Andréia, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui a minha massa, eu vou pegar a quantidade da minha massa, eu vou fazer a olho mesmo, não tem nenhum segredo, não tem nenhuma regra. É, eu vou pegar aqui uma pequena bolinha, e vou usar um alisador, esse é um alisador da Bluestar, é um alisador muito utilizado em confeitaria, e vou fazer esse movimento vai e vem pra criar rolinhos. Então, eu vou criar rolinhos, e isso vai depender muito do tamanho do pirulito que você quer fazer. Eu vou fazer um pirulito médio, então aqui eu não vou usar esse muito grande, então eu vou cortar aqui com mais ou menos o quê? Três centímetros. E aí eu vou fazer isso com todas as cores, eu vou fazer ele multicolorido. E a gente tem, ó, uma tira multicolorida, que é a que a gente vai fazer agora nas duas pontas, com o indicador, a gente afina essa ponta, como fosse a ponta de um lápis, do outro lado a mesma coisa. E aí é muito fácil, né, gente? Eu não preciso nem dizer o que a gente vai fazer agora. A gente vai enrolar. Coloca essa pontinha pra dentro. Como a minha massa, ela tá muito fresquinha, eu não vou precisar utilizar cola. Mas aí, se você achar necessidade, vai passando uma cola aqui dentro e vai enrolando aos poucos. Aqui tá muito fresquinho, eu não vou precisar usar cola. E olha como vai se formando o pirulito multicolorido. Olha que lindo, gente! Ó, ó! Última voltinha, a gente puxa pra fazer o acabamento, dá um apertinho aqui, ó, pra esse pirulito, ele unir bem as partes, ó, no auxílio da bancada aqui, ó, e aí a gente tem um pirulito multicolor e fica muito bacana no resultado final. É, eu coloquei um palitinho de bambu, mas a gente também tem disponível no mercado palitinhos de pirulito. Esse meu aqui, ele é transparente, o ideal seria um branco, mas eu vou utilizar ele aqui porque eu acho que fica muito fofinho também. Vai ficar lindo mesmo. E aí, ó, isso, fica muito bacana. Então eu vou colocar ele aqui, vou espetar, como a minha massa tá ruim ainda, eu vou espetar, levar esse palito lá pro meio do pirulito. Se ele deformar um pouquinho, a gente vem com os dedos e ajeita. E agora a gente vai dar uma valorizada nesse pirulito. Claro que a gente não gosta de nada opaco aqui, não. Eu amo brilho. Esse aqui é o kit Conto de Fadas e eu vou utilizar esse tonzinho que eu mencionei pra vocês no começo, que é o tonzinho furtacor. Pode utilizar um pincel de cerdas macias. Aí, como a Andrea falou no começo, o Emerson lançou uma linha de pincéis que estão chegando pra mim. Na próxima eu já terei eles aqui. E a gente vai utilizar. Esse é um pincel de cerdas macias e eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do meu pó. É uma toalhinha de tecido reutilizável. E aí eu sempre deixo ela pra tirar excesso. Eu sempre bato aqui e aí eu vou dar uma batidinha aqui em cima pra gente poder passar esse brilho aqui. Gente, eu vou colocar bem pertinho pra vocês verem como vai mudando a cara do nosso pirulito. Ó, vamos passar aqui bem pertinho da câmera. Ó, vocês conseguem ver como a mágica vai acontecendo? Como a mágica acontece quando a gente... Olha que lindo na luz como fica bacana. Eu finalizei aqui o meu pirulito com um lacinho. É, eu utilizei um lacinho de tecido mesmo. Também dá pra fazer em biscuit, mas eu utilizei um lacinho de tecido. E aí a gente pode colar aqui, ó, esse lacinho de tecido. Olha que lindo que fica o nosso pirulito. Nossa, é outra coisa com o pózinho. Realmente dá vida, né? Muito, faz toda a diferença. Toda a diferença. A Cris escreveu que dá vida quando põe o pózinho e dá mesmo, né? Dá, dá sim. Olha, a gente consegue ver a olho nu. Se vocês conseguem perceber essa diferença através da tela, a olho nu aqui, pessoalmente, é muito incrível, muito legal. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um pretzel? Olha que lindo! Vamos! Vamos fazer esse pretzel, gente. Olha que não parece de verdade. Não dá vontade de morder. Olha que vontade de comer de verdade, gente. Está perfeitinho. Com esse açuquinha. Com esse açuquinha em cima. Ó, então vamos lá. Para a gente fazer o pretzel, eu utilizei aqui, ó, o kit humanizado, como eu falei para vocês. É um kit que não vivo sem. Ele sempre está aqui na minha bancada. Eu utilizei esse segundo aqui, ó, para tingir a massa exatamente do mesmo jeito que eu fiz no começo da live. Se você chegou aí agora, no começo da live, a gente fez o tingimento da massa. Aqui, ó, eu utilizei esse segundo no mesmo esquema. Metade de massa branca, metade de massa natural. e eu tenho aqui esse tom. Olha o tom que eu tenho aqui, ó. Exatamente o tom que eu preciso para fazer o meu pretzel. Então, ó, deixa eu salvar essa massa. Peguei uma quantidade de massa e vou alongar com o mesmo movimento que vai bem. O que é que a gente vai fazer para a gente fazer o pretzel agora? A gente vai pegar essa massa, essa massa que a gente abriu, as duas pontas e vai trançá-las. Ó, presta atenção. Eu vou fazer bem devagar, tá? A gente vai trançar aqui, ó. Joga uma para cima, joga uma para baixo. Eu acredito que se me der uma massa mesmo de pretzel, eu vou saber fazer uma. Já que eu sei fazer aqui a miniatura, eu acho que vai dar super certo também. E aí, a gente tem isso aqui, ó. A gente trançou aqui no começo, a gente ficou com essa parte aqui e a gente vai jogar essa parte para dentro. Olha que facinho, gente. Fácil, hein? Ó, não é? Jogou para cá e vai tirar o excesso. Não é muito fácil fazer um pretzel, gente? É exatamente o formato. Eu estou achando, Hugo, que até eu consigo, hein? Pois é, muito facinho. De uma cobrinha de massa, a gente conseguiu fazer um pretzel, gente. Parece bem difícil, né? Quando a gente olha assim o formato, é de assustar. Mas é muito simples, muito fácil. E aí, eu volto aqui com o meu papelzinho, né? Que eu sempre disse para vocês, que eu sempre utilizo embaixo quando eu vou fazer sombreamento. Vou pegar o mesmo pincel e aqui eu vou utilizar uma misturinha de dois kits. Eu vou utilizar aqui o kit outono, são kits de cores opacas para fazer sombreamento. E a gente vai dar cor a ele para ele ficar com essa carinha aqui de que foi realmente assado, ó. Então, vamos lá. Eu vou utilizar aqui para começar um tom mais escuro. Eu vou pegar esse marronzinho aqui, ó. Esse marronzinho do kit humanizado. Venho com o meu pincel de cerdas macias, vou pular aqui, tirar o excesso na toalhinha, exatamente como eu estou fazendo aqui agora. E vou aqui primeiro nas laterais. Eu tenho aqui um tom mais escuro e vou aqui nas laterais do meu pretzel. E agora, essa é uma dica muito importante, Andréia. Quando a gente está trabalhando com misturinha, eu acho que o pessoal que está acompanhando aí já sabe, mas a gente precisa fazer todo tipo de pintura ou quando a gente vai usar verniz ou alguma coisa do tipo, quando a peça estiver totalmente seca. Então, o correto seria deixar essa peça ressecando de um dia para o outro para poder a gente fazer o que eu vou fazer agora, tá? Mas aqui eu não vou ter esse tempo. O ideal é que eu vou fazer agora. É secar, né? Isso. Vamos fingir que eu deixei secar. E o que é que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar uma cola branca. Uma cola branca e vou passando aqui, ó, em cima do meu pretzel. Ó, pode passar sem medo. e vou com o auxílio de um pincel que eu vou espalhar essa cola. E eu vou finalizar com o açúcar fake. Gente, eu não sei o nome para falar para vocês, mas eu comprei como açúcar fake. Parece uma areia, ó, são grãos bem fininhos, parece uma areia. É, talvez tenha outro nome, mas eu comprei por açúcar fake. Vocês conseguem encontrar. E aí, ó, quando essa cola secar, a gente vai ter exatamente esse efeito. Olha que lindo que fica. E a Daiane está perguntando se você passou mais alguma coisa em cima para dar brilho. Não, mas nada, nada, nada. A cola, quando ela secar, ela já vai fazer essa função de brilho. Tenho aqui, ó, uma massa, essa massa é de tom claro. Eu peguei a mesma base da nossa misturinha de massa branca com massa natural e fiz um tingimento com esse segundo tom aqui, ó. Eu quero imitar um chocolate branco. Então, eu utilizei o algodão doce opaco, um amarelo bem clarinho e ele vai lembrar muito o nosso chocolate branco, né? Porque o chocolate branco, ele não é totalmente branco. Ele tem aquele fundo amarelado. Então, eu utilizei aqui esse tom. E aqui, a gente vai fazer aqui muito simples, muito fácil. A gente vai fazer uma bolinha dessa massa. Então, dessa bolinha, o que é que eu vou fazer aqui? Com o meu polegar, eu vou colocar aqui embaixo e com o indicador, eu vou trazer essa massa para o polegar, como se eu fosse cobrir o meu polegar. Ó, vou dando essas beliscadinhas, ó. Olha como vai ficando. E vou trazendo aqui, ó, para cá, esse, essa massa. E aí, eu vou tendo aquele formato tradicional de trufa. Exatamente aqui, ó. Exatamente. Tem que sair dessa live hoje como, hein, Hugo? Ah, meu Deus. Eu vou procurar um bombom aqui. Eu acho que eu ainda tenho alguma coisa de baixo. Meu Deus, que crueldade com as pessoas. Ó, e eu tenho aqui o formato do meu bombom. Lembrando que isso aqui, a gente pode fazer no tom que a gente quiser. Eu quis aqui fazer em chocolate branco, mas você pode também fazer em chocolate preto, fazer no chocolate ao leite, com o marrom, né? Esse marronzinho aqui do kit, também dá pra atingir a massa e fazer esse bombomzinho nas mais diversas cores. Eu já tenho um aqui mais ressecado, esse aqui já tá mais ressecado pra gente fazer a demonstração da nossa calda. O que é que eu vou utilizar pra fazer a nossa calda? A base da nossa calda vai ser cola de silicone. Gente, eu tenho um pratinho aqui, eu já tinha misturado pra outras vezes, mais cedo, e eu tenho aqui uma cola de silicone. A cola de silicone, ela tem um brilho por si só, ela só não tem cor, e a gente vai dar cor a ela com os produtos emissão na algueira. Então deixa eu colocar aqui uma quantidade de cola, coloca uma quantidade legal. Cola de silicone. E aí eu vou pegar esse aqui, são vários tipos de marrom, você pode utilizar o que você quiser. Eu vou utilizar esse quarto aqui do kit humanizado. Ele é um marrom que eu acho que lembra bastante chocolate. vou pegar uma colherzinha dessa de plástico pra me auxiliar a tirar aqui e a fazer a mistura. Ó, não precisa muito, não precisa muito porque o pó ele é bastante pigmentado. Vou colocar aqui em cima da minha cola de silicone e vou misturar bem pertinho da câmera. Ó, com o auxílio dessa colherzinha, ó, vou misturar aqui essa cola. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui em cima e aí, com o auxílio da colher, eu vou pegar essa cola, ó, vou deixar ela escorrer assim, eu não vou conseguir virar pra mostrar bem pra vocês, mas a gente levanta a colher e deixa escorrer esse fio de cola pra gente poder decorar o nosso bombom. Olha isso, ó, isso é fugo. Olha isso. É fácil achar aqui, isso. Gente do céu, se não dá pra se enganar, Fala se não dá pra enganar as pessoas tudinho. balança aí a cola, deposita e vai levando de um lado pro outro pra gente ter aquele efeito de chocolate. Que coisa linda. Ai, que delícia, meu Deus. Olha que lindo. E aqui, ó, eu tenho o nosso bombom. Esse aqui, ó, que eu fiz mais cedo, ele já tá bem seco. É, isso aqui, gente, é meio aleatório mesmo, tá? Não tem muito segredo, não. Os fiozinhos do chocolate, ele fica exatamente assim, em cima de um bombom. Não tem formato, não tem formato certo. É certinho, porque é feito exatamente assim. Exato, ele é jogado em cima, isso. E olha como a cola de silicone traz o brilho junto com o pó. O pó é fosco, mas a cola de silicone traz o realismo, ó. E aí, o que vocês acharam? Você é maravilhoso, a gente tá apaixonado por você, ué, a gente já quer esse moço de novo aqui fazendo muita, muita guloseima, a surra de corações. Se você não curtiu essa aula, esse é o seu momento, curta e compartilhe. Faça esse carinho, porque com certeza você pode ser aí uma fonte de bênçãos na vida de alguém que tá procurando um trabalho, olha, pouca massa, pouco pozinho, imagina uma coleção dessa, o quanto não dura, gente. parabéns. Meu pequeno, ó, que Deus abençoe as suas mãos, a sua criatividade, que você possa criar muito mais, que você possa fazer muito mais aí com essa criatividade gigante que você tem, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho, você é uma querida, parabéns pelo trabalho que você realiza aí com os artesãos de todo o país e do mundo. Ô, lindeza, coisa linda. E você de casa, muito obrigada por você ficar aqui, por você acreditar no artesanato na rede, por você permitir que a gente invada aí a sua casa pra te levar aí um pouco de conhecimento, oportunidade e quem sabe até terapia mesmo, quem sabe você tá só precisando fazer alguma coisa nova. Que bom que você tá aqui, viu? Às 20h55 eu tô de volta, quarta-feira tem aula com a Débora Miranda, vamos ver o que ela tá aprontando. Quero agradecer o Emerson, se você não conhece ainda, siga Produtos Emerson Nogueira. Fica por dentro de todas as novidades, promoções com os parceiros, sorteio, esse moço, ele não deixa a peteca cair, tem sempre algo novo aí pra vocês. E ó, ainda tá valendo, gente, tá valendo, vai lá, vai ver esse kit lindo aqui, ó, e os pincéis. O meu são brancos, eu adoro, ó, dá pra maquiar de tão macio. Lindo, 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 ó, montão tem aqui. Vai conhecer os produtos, vai seguir, faça uma amizade sincera, e eu volto, eu volto com muito carinho por vocês, viu? Beijo no coração, ó, surra de amor pra vocês, e tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.